O Cine de Guaxupé está com vagas abertas para auxiliar de cozinha, balconista de frios, barman, chapista de lanchonete, garçom garçonete, motorista, representante comercial, vendedor de consórcio, analista de sistema, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de monitoramento, auxiliar de recepção, gerente administrativo, mecânico de máquinas, motoboy, pedreiro, representante comercial, serralheiro, servente, técnico em eletrônica, técnico em enfermagem, vendedor, vendedor bracista e vigia.